Ó, essa hashtag que a gente vai comentar agora, do Arthur Lira, é porque a Polícia Federal encontrou anotações de pagamentos a um suposto... A um suposto não, né? A um Arthur, que estava escrito ali no documento durante uma operação contra um aliado do Arthur Lira. Vocês lembram daquela operação sobre o kit de robótica, o desvio de dinheiro, né? Para pagamento de kit de robótica lá em Alagoas, Reduto Eleitoral, do Arthur Lira? Essa operação da Polícia Federal de busca e apreensão aconteceu no dia 1º de junho contra um aliado, um auxiliar do Arthur Lira, né? E aí, nesse fim de semana, numa reportagem da revista Piauí, que eu já vou até colocar na tela para vocês aqui o tweet, vazou um dos documentos apreendidos pela PF naquela operação. E aí o nome Arthur, eu vou até mostrar para vocês aqui nessa imagem, aparece listado como destinatário de pelo menos R$ 650 mil entre dezembro do ano passado e março desse ano. Então, no intervalo ali de 3, 4 meses, R$ 650 mil teriam sido repassados, pelo que indica esse documento encontrado na operação, a um Arthur. Operação essa feita na casa ali do Luciano Cavalcante, então auxiliar direto do presidente da Câmara, Arthur Lira. E aí, aqui ó, os valores R$ 10 mil, Arthur, R$ 3 mil, do João Hotel, Arthur. E aí várias menções de Arthur, aqui em cima do documento, R$ 20 mil, Arthur. Esse tweet, ele até traz com mais detalhes o documento. Ah, aqui vai ficar pequeno agora para vocês. Não, mas aqui está perfeito. Dá para vocês verem aqui. Várias menções, ó. E vai totalizando ali, de dezembro a abril, a gente tem a soma de R$ 650 mil, só nesses documentos aí que a revista Piauí teve acesso pós-operação da Polícia Federal lá em Alagoas. Ah, e a repercussão, ela é da mais diversa, né? Esse perfil, por exemplo, aqui no Twitter, destaca rastros visíveis do orçamento secreto da deputadocracia. Deputadocracia, isso é referindo a essa força que o Congresso ganhou nos últimos anos e, no momento, tem sido encabeçado ali pelo Arthur Lira, né? O dinheiro, esse dinheiro que foi encontrado junto com o Luciano Cavalcante na operação de 1º de junho, ele é um dinheiro desviado do orçamento secreto, destinado à pasta de educação de Alagoas, aí para a compra desse kit de robótica, desses kits de robótica. Por isso a menção ao orçamento secreto da deputadocracia. E uma notícia de hoje de manhã, de ontem, perdão, domingo, da Folha de São Paulo. Polícia Federal encontra anotações de pagamento para o Arthur, a Folha repercutiu nessa notícia publicada em primeira mão pela Piauí e trouxe um adendo e manda ao STF o caso do kit de robótica. Então, agora com o presidente da Câmara cada vez mais enrolado nesse caso, o caso passa a ser conduzido pelo STF. Então, é mais uma daquelas notícias que a gente deve ter muita repercussão ainda pelos próximos dias, semanas e imagino eu que até meses. O Helder brinca aí no chat. Por que eu nunca estou nessas listas de dinheiro? Agradeça que você não está, cachorro, porque esse daí é problema. A Giota mandou aí, vão falar que era uma lista de bingo. O Carlos Henrique mandou aí, por que será que do nada começaram a atacar o Arthur? Do nada. Tipo, só porque ele falou que era ele que governava o Brasil começou a brotar. É verdade, Carlos Henrique, no último mês a gente teve muitos problemas de articulação do governo em relação ao Congresso. O entendimento do governo, da base governista, é de que o Arthur Lira tem sido o principal causador desses problemas. Ao defender os interesses do Congresso, da Câmara, dos Deputados, para além da forma como o governo tem tentado gerir tudo nesse primeiro semestre de governo Lula. O Wellington Inácio, muito conveniente aparecer tudo isso do Arthur Lira. Pois é, Wellington, é como a roda vai girando aí no mundo da política e agora do Judiciário. Esse caso vai para as mãos do STF depois da operação da Polícia Federal. E o John Vieira ironiza, né? Esse Arthur tá demais, hein? Quase um severino, o cara faz de tudo. Pô, tá listado ali como um monte de atuações diferentes, né? Engenheiro, irrigação, um monte de coisa. Tinha uma das anotações, a reportagem da Piauí aponta uma das anotações que fazia referência ao pagamento de fisioterapia do pai dele, do Arthur Lira ali, nas anotações encontradas pela Polícia Federal. Então... Tchau! Tchau! Tchau!